Música E fala galera, beleza? Tomei pra mais um vídeo do canal Nesse vídeo hoje a gente vai trazendo pra vocês uma série nova aqui do canal Que é a série Meu Antigo Minha Vida, né? O que significa essa série? Ela recorda ali em trazer smartphones antigos Que valem a pena você comprar Para a atualidade, né? Seja por conta de câmeras, desempenho ou qualquer outro fator Beleza? A gente vai estar começando esse vídeo aí Com os aparelhos da Samsung Se essa série for bem recebida por vocês A gente pode tentar trazer de outras marcas E até mesmo repetir o vídeo da Samsung com outros aparelhos da marca Que valem a pena, beleza? Então sem mais delongas Bora tá iniciando o vídeo aqui E... Vamos começar aí com o Samsung Galaxy S9, beleza? Ele é um smartphone aí Que já tem um certo tempo de lançamento Mas ainda tem uma utilidade muito boa Ele tem um processador de 2,8 GB octa-core Que é o Qualcomm do Snapdragon 845 Ele tem 4 GB de memória RAM 128 GB de memória interna Bateria de 3000 mAh Câmeras são traseira de 12 MP Com abertura de f1.5 E a frontal de 8 MP com abertura de f1.7 Atualmente ele tá rodando em Android 10 Nessa última atualização De acordo com a Samsung A sua faixa de preço Na situação de recondicionado É de R$ 1.249 Sua tela é de 5,8 polegadas Quad HD Ou seja, se você tá querendo comprar um smartphone Assim, com um bom desempenho Que não vai gastar muito de dinheiro Esse aqui seria uma ótima opção pra você Que tem uma boa performance ainda, né? Se até um Snapdragon 835 Ainda tem um parede de fogo Um 845, então Tá de bom tamanho Bom Nosso segundo smartphone da lista aqui É o Samsung Galaxy S10 Pode parecer brincadeira Mas pra algumas pessoas Esse smartphone já se tornou antigo Então por isso que ele entrou aqui na nossa lista Ele tem um processador de 2.7 GB octa-core Que é o Exynos 9820 8 GB de memória RAM 128 GB de memória interna Bateria de 3.400 mAh Câmeras frontal Na traseira, né? São três sensores Um de 12, um de 16, mais um de 12 Com abertura inicial de f1.5 Alternando entre f2.2 e f2.4 Sua câmera frontal É de 10 megapixels Com abertura de f1.9 Ele roda aí o Android 11 A sua média de preço é de 2.800 reais Ele tem tela de 6,1 polegadas Quad HD, né? Porque com a chegada do S20 Ultra S21 Entre outros aparelhos da linha S20 O S10 acabou ficando um pouco de lado Junto com o S9 Nosso terceiro aparelho da lista aqui É o Samsung Galaxy S10 Lite Também que é uma ótima opção Que acabou ficando um pouquinho de lado Também com a chegada da nova linha S20, né? Ele tem um processador de 2.84 GB Que é o Qualcomm Snapdragon 855 Tem 6 GB de memória RAM 128 GB de memória interna Bateria de 3.400 mAh Câmera traseira de 48 megapixels Um de 12 e mais um de 5 Abertura de f2.0 Alternando entre f2.2 e f2.4 A sua câmera frontal É um sensor de 32 megapixels Com abertura de f2.2 Esse aparelho roda o Android 11 Com a sua média de preço Recondicionado, né? Que é um aparelho Que foi utilizado por alguém A pessoa vendeu pra loja A loja reformou o aparelho Encaixa na situação de recondicionado Então a média de preço dele é de R$ 2.000 Tem uma tela de 6,7 polegadas Full HD Plus Beleza? Nosso quarto smartphone da lista aqui Já tem um tempinho de mercado, né? Por volta ali de 2017 Que é o Samsung Galaxy S8 Ou o S8 Plus Beleza? Ambos aí são ótimas opções Que ainda tem utilidade pra você hoje em dia, né? Seja por questões de câmeras Que tem uma qualidade boa Ou até mesmo pelo desempenho, né? O processador dele é um Exynos 8895 De 2,3 GHz Que é um octa-core, né? Tem 4 GB de memória 64 GB de memória interna 3.000 mAh de bateria Para o S8 normal E 3.500 para o S8 Plus Câmeras A gente tem aqui 12 MP na traseira E 8 MP na frontal Com abertura de F1.7 Última versão do Android suportada pelo mesmo aí É o Android 9.0 A sua média de preço Recondicionado É de 1.100 reais Ou seja Um ex-top de linha Por 1.100 reais Já tem uma proporção de tela No modelo atual, né? Se fosse o S7, né? Assim, né? A gente tem que colocar ele na lista Já por estar com o padrão de tela Na proporção 16x4, se eu não me engano 16x4, 16x8 Alguma coisa assim Ele tem tela de 6,2 pelegadas Quad HD Ou seja Uma tela com uma qualidade boa Uma tela muito bonita, né? Nessa proporção dele Que é uma tela que tem um vídeo 2.5D Uma tela curva É um aparelho assim Que vale a pena se você achar Ainda mais pela sua faixa de preço Nosso quinto e último aparelho da lista É o Galaxy Note 8, galera É praticamente ele é a mesma coisa do S8 S8 Plus Mas tem seus diferenciais, né? Quem quer um Galaxy Note Foca num aparelho assim Pra trabalho Com essa canetinha Que tem multifunções E que é um diferencial da marca, né? Pelo menos nesse aparelho assim Tem certos destaques Ele tem um processador de 2,3 GB Nossa, falei rápido Um processador de 2,3 GB Octa-core Que é o Exynos 8,8,9,5 Tem 6 GB de memória RAM E versões aí com 64 GB Ou 128 GB de memória interna Tem bateria de 3,300 mAh Câmera traseira de 12 MP Sensor duplo Abertura da lente De f1,7 ou 2,4 Sua câmera frontal de f1,7 Roda é um Android 9 A sua média de preço recondicionado É de R$1,500 Tem uma tela de 6,3 polegadas Quad HD, beleza? Então galera, é isso aí A gente tá encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou dessa nova série aí Meu Antigo Minha Vida Deixa o like e compartilha Pra quem quer comprar um smartphone aí Da Samsung Que tem um pouco de tempo E tem dúvida Se ainda Esse aparelho pode suprir Nos dias de hoje, beleza? Então deixa o joinha Caso você gostou Se você não gostou Justifique pra gente Que pode melhorar O que faltou, beleza? Então é isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo